No vídeo de hoje eu vou te ensinar um clássico que é obrigatório para qualquer bartender Esse drink que foi criado meio por acaso lá na década de 80 Acabou se tornando um clássico bebido em tudo quanto é bar, no mundo inteiro, até hoje Pois é, eu tô falando aqui do Expresso Martini Quer aprender esse clássico hoje? Vem comigo depois da vinheta, vambora! Salve pessoas, eu sou o Tato e seja muito bem-vindo de volta, aqui é mais um vídeo De volta ao balcão do Red Show Pub E antes de aprender esse clássico aqui, você pode me seguir no Instagram que tá aparecendo aqui na tela E quiser me ajudar mais ainda com o engajamento desse vídeo Deixa um comentário aqui embaixo, deixa um salve, fala o que você quer aprender no próximo vídeo Qual tipo de drink, qual tipo de insumo artesanal de repente você quer aprender aqui comigo Demorou? Então vamos pra receita, vambora! Bom, o Expresso Martini, ele é mais um dos clássicos criados pelo grande lendário Dick Bradsell Um bartender aí responsável pela criação de mais de 15 clássicos diferentes Incluindo o Bramble, que eu já ensinei aqui no canal O Biquini Martini, que eu já ensinei aqui no canal também Bom, essa receita aqui, assim como as outras desse mesmo autor Não é um clássico lá muito antigo A gente tá falando aí de uma receita criada em 1983 E diz a lenda aí que ela foi criada porque chegou uma garota muito bonita no balcão do Dick Bradsell Uma garota que viria a se tornar uma supermodelo no futuro E ela pede pra ele um drink feito com café E foi aí que ele tirou esse grande maravilhoso improviso aí da cabeça dele Sacou do café expresso direto da máquina, ali fresquinho E desenvolveu o Expresso Martini ali na hora pra ela O Expresso Martini que nasceu com outro nome, né? Como Vodka Expresso E com o tempo acabou recebendo o nome de Expresso Martini Já que todos os drinks feitos nessa taça, na Taça Martini na época Acabavam levando esse nome porque tava em alta, né? E apesar de que hoje aqui a gente não vai preparar o Expresso Martini na Taça Martini Naquela taça triangular A gente vai fazer numa taça que é um modelo muito parecido Mas é um modelo que eu acho mais elegante, mais delicado pra esse tipo de coquetel Tô falando aqui, ó, da taça Coupé Essa taça aqui ela é mais arredondadinha nos cantos Você pode ver que eu já deixei bastante gelo aqui Pra deixar ela geladinha no ponto pra nossa receita Agora sim Vamos pra receita Vamos lá A primeira coisa que a gente vai fazer aqui É pegar uma coqueteleira de Boston, tá? Você pode usar a coqueteleira que você tiver aí mais fácil Caso você não tenha coqueteleira, use uma tapoer que entampa bem Que veda bem, né? Que fecha bem Porque você vai precisar bater bem esse coquetel É bem importante que ele esteja bem batido aqui Por conta da textura dele Beleza? Então vamos pegar aqui bastante gelo Deixa eu ver se minha pata preta tá aqui Sempre com muito gelo na nossa mistura aqui Na nossa coqueteleira Eu vou tirar, inclusive, esqueci de fazer isso Cadê meu strainer? Deixa eu tirar o excesso de água aqui Que pode ter formado com degelo Beleza! Tá no esquema pra gente começar aqui Primeiro ingrediente, a gente vai começando aqui pela vodka Eu vou adicionar 45 ml Com o tempo, apareceram várias e várias receitas do Expresso Martini Que você pode seguir aí A que você achar melhor Hoje eu vou te ensinar a minha favorita A que eu acredito que realce mais os sabores Que ela fica mais agradável de ser consumido E traga ainda essa personalidade do café ainda melhor, tá? Então, coloquei aqui uma dose de vodka Eu vou adicionar agora 20 ml de licor de café Beleza! Adicionado meu licor de café O próximo ingrediente é café expresso Lembra que eu falei, né? O Dick, ele criou esse drink aqui Com café expresso fresquinho tirado da máquina É isso que eu tô usando aqui Fresquíssimo! Beleza! Colocando aqui 30 ml Desse café expresso Beleza! E tá praticamente pronto Tem algumas receitas que envolvem também xarope de açúcar Caso você, dependendo da quantidade de açúcar que tem no licor Que você usou ali Talvez ele fique menos doce, mais doce Você pode adaptar a receita pra forma como você preferir Eu não gosto de utilizar mais açúcar ainda nessa receita Pra mim já tem o suficiente, tá? Mas, pelo contrário, eu gosto muito de utilizar aqui sal nessa receita Perfis de sabor doces como esse Principalmente os que forem baseados em café, amêndoas, chocolate, canela Eles acabam ficando muito bem com um toque de sal Um toque de solução salina Que é o que a gente vai fazer aqui Esse toque de sal, ele realça o sabor adocicado do drink Lembra, você não vai exagerar com sal É só um toque, eu vou te ensinar como fazer isso Você pode colocar uma pitada de sal aqui E bater junto com o coquetel Vai funcionar Mas eu te recomendo fazer dessa forma Pegar aqui, ó Colocar 50 ml de água num copinho Adicionar aqui junto 2 gramas de sal Eu tô utilizando direto do sachê E aí eu não tenho erro, tá? Pra quantidade Cada sachê aqui tem mais ou menos 1 grama Então a gente coloca aqui 2 sachês Se você quiser fazer uma quantidade menor Fazer pela metade dessa receita Também funciona, tá? Eu vou misturar bem E a ideia aqui é misturar bem Até que esse sal dissolva completamente na água E aí a gente vai ter uma solução salina Uma água salgadinha Beleza, aqui já foi Já dissolveu completamente Pelo menos praticamente tudo E aí a gente vai pegar aqui, ó Meia colher de bar Tá? Deixa eu até tirar aqui Pra vocês enxergarem melhor Você vai pegar uma colher de bar Bem pouquinha Bem rasinha Tipo meia colherinha A ideia são duas gotas Caírem aqui pra dentro Beleza? Então Colocamos E agora sim a gente já pode Bater o nosso coquetel É bem importante Que esse coquetel seja batido Com bastante vigor Com bastante energia Porque a gente precisa Que ele crie uma textura Cria espuma aqui dentro Pra ele ficar melhor ali Na apresentação desse coquetel Que a apresentação É extremamente importante pra ele Tá bom? Então vamos lá Cocteleira aqui Bastante gelo E vamos shaker isso aqui Com bastante energia Vamos lá Beleza Bati bem Só pra garantir aqui Agora eu vou dispensar O gelo da minha taça Beleza? Eu vou usar um pedaço De papel aqui Só pra secar A parte de fora Da taça Melhorar a apresentação Beleza! Vamos dar mais uma checada Só pra garantir Que a gente fez a textura certa E agora A gente pode servir Com a ajuda De um strainer E de uma peneira Você vai colocar Nessa taça Sem gelo nenhum Na taça E a gente vai Coar aqui O nosso coquetel Olha como fica bonito Isso aqui Show de bola Aqui ele já ta praticamente pronto Você sabe que ta certo Quando ele atinge Essa textura aqui Ele é uma espuma Bem densa Bem aveludada E ela vai começando A decantar E se concentrar Na parte de cima E ai Pra finalizar A decoração desse drink Você vai utilizar Grãozinho de café Como os que eu to Segurando aqui Caso você não encontre O grãozinho de café Utiliza nada Não tem problema Vamos lá Eu vou colocar Os três grãozinhos E a gente vai adicionar eles No cantinho Dessa forma aqui Dois e três Show de bola E esse aqui meus amigos É o Express Martini Caso você esteja aí pensando Em tomar vodka com o Red Bull Já cancela esse pedido Porque agora você descobriu A forma mais elegante Mais correta De consumir bebida alcoólica Junto com cafeína Beba com moderação Tome cuidado com a saúde Porque usar qualquer ingrediente Energético Junto com álcool É perigoso Beba com moderação Com responsabilidade Porque eu quero ver você aqui Semana que vem Vivão Na sexta-feira Assistindo o próximo vídeo A próxima receita Aqui desse canal Que tanto te ama Beleza? Deixa eu dar uma provadinha Aqui no nosso Express Martini Hum Hum Nossa A potência do café Nesse drink aqui É inacreditável Inacreditável É isso Espero que você tenha gostado Não esquece de me seguir No Instagram Que está aparecendo de novo Aqui embaixo na tela Clica no card Para conhecer mais um drink Do Dick Bratzel Que eu ensinei aqui no canal E eu vejo você No próximo vídeo Beijo Tchau Falou Vou levar isso aqui Eita que difícil Tchau 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 Tchau